Música Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 3, temporada 4 Tarefas do Paraíso Semana 0 A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte Destrua objetos cromados, depois colete as anomalias cromadas O local que eu indico para fazer essa tarefa é aqui onde está a estátua do fundação Essa aqui é o estágio 6 de uma das tarefas, da segunda parte de tarefas O que você precisa fazer é o seguinte Você vai precisar de cromatizantes A forma de você conseguir os cromatizantes é comprando com o NPC Ou destruindo aqui objetos onde está o cromo Por exemplo aqui na pedra Você vai vir até essa pedra aqui E você já vai achar um cromatizante Vai até a outra pedra E quebra mais para catar mais cromatizante E é só repetir o processo Aqui vai uma dica Para quem está com dificuldade em achar o rifle para fazer a missão O evocromo É só jogar no baú que aí você consegue o rifle Beleza? Agora aqui é o seguinte Você vai começar a cromatizar todos os itens E picaretar ele até cair a anomalia Olhem bem em volta Tentei quebrar a fundação aqui mas também não deu Você precisa fazer isso Picaretar E você precisa coletar 5 Anomalia Beleza? Eu deixei o vídeo O vídeo ficou um pouco longo Porque eu coloquei todas As minhas Anomalias Cromáticas Beleza? Então basicamente é isso Não dá para coletar A mesma anomalia Duas vezes Então conforme você vai picaretando Vai caindo o cromatizante Então meio que fica Meio que infinito O cromatizante Beleza pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu Tchau Tchau Tchau